De onde vem os corredores que participam aqui, do maior festival de corridas da América Latina, a Maratona do Rio? Você sabe, eu vou te contar a partir de agora. Fala corredores, tudo bem? Pois é, vocês sabem de onde vem essa galera toda que vem correr aqui no Rio, no maior festival de corrida da América Latina que se tornou a Maratona do Rio? Não sabe? Então eu vou te contar agora. É, o ano passado nós fomos mais de 38 mil atletas, sendo eles de todas as modalidades, Maratoninha Club, nos 5, nos 10, nos 21, nos 42 e no Desafio. Só que essa galera toda vem além do Brasil, do mundo inteiro. E os números foram divulgados relacionados ao ano passado. Vamos então mostrar um pouquinho de onde vem essa turma toda. Tá curioso? Então, você que assiste nosso vídeo, de onde você vem? Coloca nos comentários e vamos bater aí, de repente, se esses números estão realmente corretos, hein? Pra começar, vamos com o Top 5 aqui do Brasil. E claro, não podia ser diferente. Nós, que moramos no estado do Rio, somos 35% dos corredores da prova. Corredores e corredoras. Tem muitas mulheres também. E vem seguido de perto nossos amigos paulistas. A galera que vem de São Paulo somou, ano passado, 24% dos atletas da prova. Logo em seguida, meus conterrâneos mineiros, na terceira posição, com 10%. Meus amigos mineiros, vamos acelerar esse negócio aí, ó. Tem pouca gente. Vamos correr mais. Logo em seguida, vem o Distrito Federal com 4,5%. Pessoal, também uma grande diferença, hein? Logo em seguida, chega o Nordeste representado pela Bahia. Nossos amigos baianos vem com 3,1% dos corredores e corredoras da prova em relação ao ano passado. E fechando essa lista, com 3%, a galera do Ceará. Também Nordeste em peso, hein? E claro, a gente sabe que não é só brasileiro que vem correr a maratona do Rio. Vem gente do mundo inteiro. É. É só você correr com ouvido em pé na prova que você ouve vários sotaques. Dentre eles, tem o Top 5 Internacional, que já vem de cara. Nossos amigos aqui do lado, os argentinos. Encabeçado por eles, eles são a maioria, ou foram a maioria no ano passado, dos gringos na prova. Que vem logo em seguida, também dos nossos vizinhos uruguaios. Logo depois, nossos amigos chilenos. E fechando a América do Sul, os colombianos. E pra poder fechar o Top 5, os americanos na quinta posição. Claro que além desses países, tem gente do mundo inteiro. Quem não quer correr na maratona do Rio? Afinal, é um dos percursos de maratona mais bonito do mundo. Duríssimo, mas muito bonito. Viram é então? Esses são apenas alguns exemplos pra mostrar de onde vem os corredores e corredoras participar do maior festival de corridas da América Latina. A Maratona do Rio, é claro. Seja ela em qualquer das modalidades, como eu disse anteriormente. 5, 10, 21, 42, Maratoninha Gloob ou Desafio. Todas elas, lembrando, menos a meia maratona. Continuam com as inscrições abertas. Vai lá no site da Maratona do Rio. Que esse ano, espera receber não só os 38 mil atletas do ano passado. Mas superar essa marca e alongar ainda mais a diferença pra 40 mil atletas. E você? Quer fazer parte desse número? Você? Qual o seu estado? Coloca nos comentários. Vamos chamar nossos amigos corredores e corredoras pra aumentar essa distância e quem sabe o seu estado aparecer nesse Top 5. Por que não? Bem pessoal, tá aí. Espero que tenham gostado do vídeo. Tá aí um pouco mais de informação sobre a Maratona do Rio. Se inscreveu na prova? Tá buscando uma prova interessante, com um percurso bacana. Vai estar o feriado de Corpus Christi nos dias 22 e 23 de junho desse ano? Seja ela, os 5, os 10, os 21, os 42, Maratoninha Club ou o desafio. Tá aí uma bela opção. Inscrições abertas ainda aqui. Corre lá e se inscreve. Gostou do vídeo? Deixe seu like. Compartilha com os amigos. Compartilha esse vídeo no grupo do Whatsapp da galera aí. Ajuda a gente a alcançar mais e mais pessoas. Fica sempre ligado, porque aqui você vê tudo em primeira mão. Ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação. É muito importante que assim nossos vídeos saírem. Você é notificado, assiste sempre em primeira mão. Nos acompanha também nas nossas redes sociais. Tudo é programa, quilometragem com o cara, pra ficar bem fácil. Facebook, Twitter, Instagram, tudo ali. A gente interage também por lá. Usa a nossa hashtag já famosa no Instagram. Programa, quilometragem, tudo junto. Pra colocar sua foto no nosso mural de foto semanal. e você aparecer bonito nas fotos. E até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! 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 Obrigado.